É o trabalho pra ficar na obra Andar pra cá no sul e ficar na manto Ficou assim, e aí não, sem mais nisso o que é trabalho Eu tô na cerveja, eu tô na obra Esse povo não vai crescer Esse povo vai pra frente Eu oculto as vezes que me lembro o pastor Rogério Ele é testemunha dizendo assim, Rogério Eu não sei mais o que fazer O povo tá querendo ficar em casa O mundo tá querendo ir pra outros ministérios Dizia, segura esse povo Segura esse povo Sabe por que dizer aquilo? Porque esse povo aqui é de Deus Quem tá levantando a mão aqui Quando glória é Deus Quem tá levantando a mão aqui Quando glória é Deus Eu vou deixar de ir Mas não tem pastor Mas estamos abandonados Somos rebanhos sem pastor Mas Deus te pegou pela mão Firmou os teus pés Fez você machar Mesmo diante da tripulação Você não parou Mulher de Deus Obrei Eu venço com a testa da minha justiça Eles que é confundido Serão todos aqueles Que se levantarem contra Te torna-se eu e nada Porque Tornar-se eu e nada Porque Deus Decide o pé na você Pela mão dele E dizer Eu te levanto com a testa da minha justiça Eu te levanto com uma mão poderosa Você está hoje a noite aqui Porque Deus te levantou com uma mão forte Que eu tirei De capacidade espiritual Para cantar em Israel Mesmo naquele período Tenebroso Não foi qualquer um que veio Não foi qualquer um que veio Pra tocar, pra cantar não Quem vem pra cantar Quem vem pra assumir o cântico Foi alguém que tinha coragem de cantar Quando o carro estava com sede Quando o povo estava com sede Quando o povo estava cansado Eu ainda tenho coragem pra cantar Mesmo o povo andando e dando sede Mesmo o povo andando e dando cansado Eu ainda tenho coragem de pegar a minha alta E cantar Eu sou eu mesmo diante da dificuldade Mesmo diante da tripulação Eu ainda tenho coragem De exaltar o nome do Senhor Irmãos O tempo de cantar Chega para esse ovo Obrigado Beijos D Glória a glória a glória a glória. Glória a glória a glória. Glória a glória a glória.